Bom, eu já começo o meu vídeo Preciso falar, Anderson? Não, cara, você não muda essa piada Pedindo desculpa aí pela presença do Anderson Estamos aqui hoje com mais um episódio de The Forest E hoje é um dia especial, por quê? O Anderson falou que não vai mais jogar com nós Então, é um dia especial Ô, e esse cara aqui não, a presença inútil também não, cara? Esse cara aqui, ó Calma que eu não posso olhar agora, ó Tô precisando pegar o bagulho O cara tá lendo a bíblia, o cara tá lendo a bíblia Ó, onde é que tá o bagulho lá, mano? Meu Deus, o cara não sabe construir Eu passei, é o primeiro? O que que tá escrito ali? Hoje a gente vai pegar uma parada diferenciada, gente Mas calma aí Ah, aqui, ó, é o jardim Para o time Primeiro fazer mais um jardim aqui, porque a gente tá com... Ó, tem alguma coisa escrita no livro aqui, ó Na parte de branco Opa, tem que ver isso aí? No versículo aqui, cara Ó, tô vendo as igrejas Aí, foi Vou fazer mais um desse aqui, porque a gente tá com muita blueberry, gente E tá... Quando vai comendo, vai pegando 79, né? Exatamente E aí, deixa aí, ó Pra ter bastante comida Hoje a gente vai lá Numa caverna que tem bem longe daqui Pra ver se a gente consegue... Não sei se é a motosserro ou é a katana que tem nessa caverna, tá? Então a gente vai lá tentar buscar ela Ah, é, eu plantei as que eu tinha já Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Eu plantei seis, hein Fazendinha até floresta, pô Estamos fazendo uma fazendinha dentro do The Forte É, meu jovem Vou até comer mais uma aqui rapidão, ó Peguei semente, deixa eu ver Peguei, ó Eu também Vou pegar mais uma Ah, é, cada uma que eu como, aí tá vindo uma semente Acabou Eu comi três, veio três sementes, mas já acabou Bom, vamos que a viagem é longa Cês tão com comida no inventário? Tão com os bagulho aí? Vou pegar um chocolate Eu tô full, hein Eu tô full comida, bebida e tudo mais, mano Vou ficar louco naquela caverna Vou entrar pelado na caverna Lascou Minhas potes de ar tá tudo cheio Só nas plantinhas O bagulho é aqui, ó Eu lembro, cara Nossa, foi no final do vídeo anterior Que a gente saiu da caverna lá Que eu Ah, inclusive Quem assistiu o vídeo anterior Eu botei um continua Lá no final da porta Lá do laboratório Mas a gente não Não foi zerar, tá? A gente não quis zerar ainda A gente poderia ter tentado zerar Mas optamos Por não ir ainda A gente vai fazer outras coisas aqui Vambora? Cara, bora, 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 bora Eu tô pra cá, tô pra cá Vou indo já Que é o caminho O caminho é bem longe Vai indo pela beirada aqui Até chegar no... Não, e o bom é que nós estamos Há sei quantos episódios Aqui no T-Flores E o Nicolas descobriu agora Que o passarinho senta na janela lá Entendeu? Ele senta na fogueira, velho Eu ouvi a cor Ele senta na fogueira Cara, tá muito longe E o meu boneco já não tem esse caminho Fiquei com medo Ficar full graveto Eu tô full graveto já Faz chover Mano, eu fiquei com medo De cair a Twitch, cara Nós faz 500 fogueiras Na caverna aí, né? Cara, não fala isso, mano A gente só vai ali pegar O bagulhinho já vai sair da caverna E vai pra outra caverna Então... Ah! Então é bom pegar mesmo Porque a gente vai pra várias cavernas Ah! Ah, dá pra virar Dá pra virar Sabe com Pix Dá pra virar Sabe com cartão de crédito Cartão de débito Com... Com... Cartão disso Com... Com tudo, mano Com Amazon Prime Se você tem Amazon Prime Você bota ali a opção virar Com Prime Você vira Sub Ou Blueberry É, porque já gastou com a Prime Não com a Prime, né? Então aí você tem direito a um Sub Digamos assim, grátis Que não é grátis, né? Cara, eu disse que é bem ali Não, eu disse que é longe Eu falei que é bem longe Inclusive É só voltar aí que você vai ver Tem que era bem longe A gente vai ter que ir até Entrar no Makuso aqui Deixa eu voltar ali Volta aí Volta tudo aí Que você ouviu errado Senhora Blake Senhora Blake tá na live Valei, mas vou deixar a live aberta Grande procedimento, mano Procedimento maravilhoso Olha aí, tem umas casinhas aqui, hein? Tem umas casinhas aqui, hein? Ah não, ah não, ah não Achei umas casinhas, achei umas casinhas aqui Ih, achei muitas casinhas, hein? Você entalha o pau Nossa, achei a tribo dos bichos loucos Já estão correndo aqui, já Olha lá Vou passar a força Gasolina, gasolina Acorda Roupa Roupa de vestir Vou passar a força Pô, a gente devia ter guardado as gasolinas na base, mano Que vacilo, velho É, vacilo Ih, é verdade Agora não dá pra pegar gasolina Ah, já é tarde demais Sabe, Danilo Tem trazido só comidas Cara, eu queria levar comida, mano Ué, meu machado Não dá Não dá pra usar Quer água potável? Ó, os caras aqui, os caras correndo aqui Os caras correndo aqui Nossa Aqui já Já vi uns caras reganhados aqui, já Já vi uns caras reganhados no chão aqui, já Olha, olha, olha Papacu-aranha Papacu-aranha Sai 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 Morre Morre Morre, velho Morre Foge não Foge não Morre Morre Matei o vendedor de CD Esse aí Ah, velho Será que ele tem o Será que ele tem o tíbia, mano? Será que ele vende tíbia? Pra Windows XP Será que ele vende? Ele não tem o tíbia ali, mano Olha, olha Esse aqui, tu já viu Esse cabinho aqui, ó Não é aqui que tem o local pra explodir, não? Ei, cara Olha aqui, cara Acho que tá A coluna dele tá boa, tá não? A coluna dele Olha os bichos passando Correndo atrás de vocês aí, ó Olha lá, olha lá Passou uns quatro correndo lá Olha lá, outra aranha lá Anderson Não acredita Boa, cara Olha a minha bola Caraca, Chesco Ô, tem uma caverna ali Agora que eu fui ver, ó Mas não é essa daí Mas a gente pode entrar nessa daí também Não tem problema Mas eu acho melhor deixar pra Na volta a gente entrar nessa daí Com a Katana já Quer dizer, eu não sei se é a Katana, né, mano? Eu tô falando Katana Porque eu acho que é Mas pode ser que a gente vá até lá E seja a motosserra Não vai ser de todo mal, né? Já é alguma coisa Já é Claramente Ó, cara Aqui tem a Katana aqui Não, Resident Evil O remake do Resident Evil 4 É um dos jogos que eu quero Jogar com certeza, mano Esse ano Burguês, burguês, burguês Remake do Do The Last of Us 1 Que vai ser pra PC também A gente jogarei aqui Será de novo, né, mano? A gente jogarei o de PS3 O de Remaster O de PS4 Putz, agora eu não sei De onde é que a gente veio Pra saber pra continuar andando E agora? Onde é que a gente veio? É só olhar pra casa ali, cara Tua casa é ali, ó Você veio de lá Ah, então a gente vai continuar pra cá Tem uns bichos correndo aqui ainda, tá? Eles tão bem loucos, inclusive Eles tão falando pra cá Foram pra direção que eu tô indo aqui, ó Mas então, Odisson Aqui no meu jogo Tem dois ícones de casinha Nossa, tá cheio de gasolina aqui Ah, as duas casas é pro meio canto Meu Deus, mano Tá cheio de gasolina É só você olhar a casinha Que tem o ícone rosa Que é os carrinhos Nossa, eu devia pegar esses panos aí, hein Fala, boca Pra de gritar, pô Para de gritar Não fala baixo comigo, pô Nossa, foi um HF Muita gasolina Muita gasolina Olha aqui Quem viu, quem viu, quem viu Vem cá, vem, vem Vem, tu vê Vem Essa merda Vem, vem Ai, caralho Vem bater em mim Não fui eu que te bati, porra Vai te apanhar Só li uma flecha Vai apanhar Toma Um piruzinho, um piruzinho Não olha pra mim Não olha pra mim Não olha pra mim Essa flecha é roubada demais, mano Só li uma Toma Caralho, tomei um porradão aqui, mano Me sentou a caceta Sem dó Ô Eu sou um sniper de flecha, cara Tamo junto, mano Bora Gente, vamos pedir que a gente não viu isso Bora, bora, bora Cadê? Cara, eu matei três Papacu Com três flechadas, tá? Cara, eu não sei pra onde é que eu tenho que ir Ai, você não sabe Eu vou tentar vir pra cá Ah, eu vim daqui, ó Não, viemos daqui, nós viemos daqui Foi, foi Tô me lavando aqui, que eu tô fedido O personagem tá morrendo, velho Vai no médico, essa porra aí é doença Pô, tem casinha aqui em cima, hein Essa porra aí é doença, mano Vai te tratar Caramba, olha Ele é fumante Aqui, ó Eu lembro desse lugar Aqui tem outra tribo, aqui, ó É a mesma, eu acho Ó, tem tinta aí Tem um negócio de história Nós voltamos pra cá de novo Pra quê, velho? Ele tem que descer, cara Aqui é outra tribo, pô Achei desenho com a câmera Cadê o rio? Cadê o riacho? Cadê o riacho? Me pintei agora Me pintei O cara levou uma pintada, mano O cara levou uma pintada E tá falando pra todo mundo ainda, cara Pelo amor de Deus, mano Lá dá ao vivo, meu Pelo amor de Deus Ninguém quer saber Que tu levou uma pintada, cara Guarda pra ti Esse tipo de informação, cara Contenha Por gentileza Aí, achamos o riachinho E achou o riachinho A gente tem que seguir por aqui Ai, o lagarto Ele mata, 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 mata Na frente, atrás de mim É atrás de ti, na verdade Na beira do rio, na beira do rio Não, atrás de ti Não é na beira do rio A gente precisa das peles dele, lembra? Stop Toma É, é do lagarto A gente precisa da pele dele pra alguma coisa Eu não lembro pra que Mas a gente precisa Anderson Faz uma carinha aqui na cabeça Peguei mais um O Blake é um É um cara voador, velho Não tem pele Com a minha cabeça aqui Toma Ué? Obrigado, meu Deus Era pra jogar, cara Não é Eu achei que ia jogar Tem um coelho aqui Aqui embaixo rodando aí, ó O peão do baú ali, ó Ó Pera aí, eu achei que eu ia jogar O bagulho, mano Um porradão na cara do ônibus Olha, pera aí Eu tô com umas quatro Pele já De bicho já, mano Bora Caraca Dez quilômetros por dia, mano Porra Mano, não sei Eu tô andando abaixado, nego Eu tô abaixado? Tá Como é que você vai correr, deixa eu ir? É que não Acho que tem que ir um pouquinho mais pra frente ali É aquela pedra lá Mano Eu não tenho certeza, mas Achei Já vou até me preparar, né, mano Vou dar minha machete aqui já Tô decente já Quem é que tá com as perninhas de fora? Tem alguém que tá com as perninhas de fora aí, hein E aí Play sem controle Mano, é complicado jogar sem controle Pelo menos tem mouse e teclado, né A gente tá tendo uns ed gringo Caraca, eu não tô enxergando nada, mano Eu vou ter que ligar o isqueiro aqui Porque eu não tô nem enxergando onde é que eu tô O isqueiro famoso Nossa, alguém entrou na caverna-lago Estamos talvez juntos Porra, é? E de panos aqui E de panos A gente tem que encontrar Caramba, negócio Tem bagulho do jogo aqui, hein Pô, achei mais um brinquedinho Mais uma parte do brinquedinho O corpo Opa, cadê? Achei... As portas com as coisas aqui Com a cruz Achei o avião O avião Filhinho, papai E um boneco Uns crânio Já ouviu, né Bom, seguinte Eu me lembro dessa caverna já Pra direita, se eu não me engano Tem bicho Ou é pra esquerda É um dos dois Quer ver? Ali, ó Tá, eu já tô até vendo Dá pra ver a sombra dele Tá lá É na direita Na direita tem bicho Eu vou pra esquerda Eu lembro disso aqui, mano Nossa, velho Pelo menos o final do vídeo anterior Serviu pra eu me lembrar disso aqui, cara Cara bom, cara bom Ou é a katana ou é a motosserra É um dos dois que tem aqui, mano Não é possível Não tá seguindo nós, não, pô? Eu tava vendo um negócio de... Doito que estoura ali Paz Tá muito silêncio aqui, velho Você tá... Tá silêncio? Eu tô ouvindo os barulhinhos aí Tá Ah, é a katana Achei a katana Tá aqui no corpo aqui, ó É a katana Aí, já tem uma fogueirinha aí, ó Caralho É a katana, meu, brod É... Nossa, quanto relógio Quanta comida Comida velha Comi, foda-se Não, relógio aqui Ô, eu vou fazer muita bomba aqui Antes disso aí Cara, com umas tripas pra fora Meu Deus, mano Ah, vem, papaco Ó, arruma o dinheiro aqui Opa Cadê? Cê é louco Vem com nós agora, rapaz Olha lá Caralho Agora eu vou... Olha aqui, mano Olha com dinheiro, cara Cara, eu queria uma mala dessa pra zona Que isso, mano Olha as cabeças aqui, ó Uma comida aqui na mesa Eu vou comer Tá fresquinha Tá fresquinha a comida Eu vou comer Eu vou beber Eu vou meter até uma bomba aqui agora, velho Vou até meter uma bomba aqui É isso É... É álcool Isso aqui, né Mais uma bomba Pô, eu fiz umas bombas aqui já, hein Vou pegar uns Putz, não tem como pegar mais, velho Nossa, que desperdício Tanto bagulho no chão Ô, cara aí, mano Eu tenho duas molotovs só Ô, eu vou botar bagulho na katana Atendente tem Ah, não tem seiva, velho Como é que é a força da seiva? A força da katana Ela é veloz, ela não dá tanto dano assim Ô, seiva eu quero Gasolina Pega aqui É você Mas sendo modelar Dá ou parece que vai? Não, vai ter que dar Vai ter que dar Não, isso aqui vai dar Vai dar pra fazer um monte Caraca, eu tô com 40 e poucos dentes aqui, velho Ué Acho que não dá pra colocar na katana Ah, dá não, dá não Eu tentei aqui Não dá Achei que dava pra colocar Tá, Bruno Tá, não Tá, não, não Tá bom Opa Bruno se inscreveu com o Prime Por que que não deu barulho? E não deu barulho Seja bem-vindo, Bruno Fale Gasolina aqui Nós não podemos pegar Não pode pegar Obrigado, Bruno Seja muito bem-vindo Obrigado pelo Prime Prime Bruno Jasper Muito obrigado, mano Chuvarada Hoje tá, né, mano Hoje tá E um ventão Mas vai esfriar pra caramba, cara Tá marcando muito frio hoje Amanhã e depois de amanhã Tá, de onde é que a gente veio? A gente veio daqui? Veio daqui, né Tá, já é daí, né Tem um negócio aqui em cima A gente vai ter que seguir por aqui E depois tem que voltar Avisou só agora, mano Só agora que deu barulho Do Prime Ah, ali é o que tava no desenho Não é? Não, não tem as cruz Oh, tem uns refri aqui Inclusive eu vou até tomar Pra encher aqui Já vou pegar mais um Ah, poderia aumentar Esse slot de refri aí Não tem como fazer bolsinha Com essas peles aqui, cara Não sei Eu acho que tem Couro de cervo Serve pra Dá pra fazer um odre Dá pra fazer um odre Pra carregar água Bolsa de lança Roupa de frio Dá pra fazer com a pele Do Anderson Tá, peraí Com a pele Do lagarto Cadê? Pele do lagarto Pele do lagarto Dá pra fazer Armadura furtiva Caralho, precisa de pele Mais folha Cara, seria legal, hein Armadura furtiva Deve ser interessante Não dá pra ver Não dá pra ver Tá aqui no meu peito É, mas é que eu tô no No bagulho aqui Onde é que é as folhinhas? Caramba, do lado da seiva Ah, nossa Tava bem no meio da teia Ali eu não vi, mano Não, legal que eu boto isso daqui Quem tá na minha live Não vê, né Mas tudo bem O cara tá invisível de novo O cara tá invisível? Eu sei nego Tá só a roupa, tá ligado? E não tão de padre Por que você não tão de padre? Pensa num cara furtivo, rapaz Sou eu Tô nem me vendo Mas eu tô furtivo, né Eu quero não ficar furtivo Porra nenhuma Ficou só o cotovelo Do cara de furtivo, né As cabeças aqui, hein Ó O homem planta É, aqui nós já explorou, né Já deu Fazer uma dessa Pra jogar na furtividade Ó, muito bom, mano É válido E aqui em cima aqui Alguém veio aqui? Aí em cima foi Não tem nada Não tem nada aí Porra nenhuma aqui mesmo Eu já vou passar pro outro lado Vou voltar lá agora E aqui? Aqui, ó É... Esse lado aí É aí mesmo Não tem nada aqui Tem que voltar e ir lá no bicho Não? Não, aqui não tem nada Não Eu já peguei Eu acho que aqui era só... Só catando então É, tem que voltar lá pro bicho Agora se ele vier na minha Eu vou fritar ele, mano Eu vou comer ele na janta Falando em janta Eu já estou com fome Usar lanterna É bem verdade Vou tentar usar lanterna Uma lanterna fica... Ah, minha lanterna está acabando as pilhas Eu tenho pilha? Onde é que eu vejo pilha? Deve ter, cara Pilha, 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 pilha Eu não tenho pilha Ah, está aqui a pilha aqui, ó Aí carreguei a minha lanterna Carreguei a minha lanterna Não vai fazer não, caramba Eu já estou aqui Eu subi no lugar Que eles não conseguem subir Eu não sei Eu não fui pelo caminho normal, não Só que eu vou tacar fogo Nesses filhos de uma égua aí Cadê? Cadê seus vermelhos? Cadê vocês, seus vermelhos? Não me bate, filho de uma égua Cadê? Vai cá, vem Toma Toma-me ali, fogo Errei Catana, pelo amor de Deus Vem pra minha mão Vem Você está ajoelhando aí Você vai rezar? Você vai rezar? Você está ajoelhando pra aqui, velho Você está ajoelhando pra aqui Olha o voz aí, velho Cadê? Meu Deus, cadê? Boa Vem, vem, vem Vem que eu vou te fazer Nossa, vamos pegar onde? Cala a boca Pai de gritar aqui as quentas Cala a boca 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 Vem, vem, vem 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 Tá louco? Você está ajoelhando pra aqui, mano Você está ajoelhando pra aqui, meu parceiro Ah, está indo na arma Está indo na arma Ful na arma Olha a mãozinha Olha a mãozinha Esse aí queima Certeza O que é isso, cara? Tem um cara nos meus pés aqui Onde é você, mano? Morre, morre, morre 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 Black 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 BRB1 Voltou, mano Seja bem-vindo novamente aí de volta Novamente de volta Gente, não pratica isso aqui que eu estou fazendo No momento Caramba, o cara está puto, mano O cara está puto Oi, cara Você é o cara Tem problema, cara? Tem Você tem alguma coisa com a conta? Nem a favor, mano Não encontra nem a favor Oi, como é que passa aqui? Tem uma CPU aqui, cara Os gabinetes Tem uns gabinetes Tem umas placas de vídeo Tem água Vou tomar água Pega pra vender, pô Pega pra vender Nossa Era uma house aqui Vou pegar minha antena de volta Opa, aqui tem duas entradas Puxa direto Tem essa aí E outra aqui Aqui Caldo de ervilha e vocês O que é caldo de ervilha? É um caldo Feito de ervilha Se não é que eu saco as pernas de fora Nesse de chinelinho É, tu também Eu não, estou Ah, estou de calça, cara De tênis Não, por isso também está É o visual para todo mundo Ah, é? Nossa, segue a trilha de merda Já viu, né? Segue Está ali, está ali Está ali Está ali Está ali Nossa, já pode Estou Tá bom A boca Para de gritar 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 No nada me virei Já era, já foi Caralho, mano, o Papacu tá me espancando aqui Bote agora Bote agora Bote, merda Caralho, mano Os caras tão olhando, mano Eu olho pra trás, os caras olhando O Papacu me batendo ali, enquanto eu tô matando o outro, velho O que foi que aconteceu aí? Alguém me explodiu, né? Eu vou adivinhar quem foi Eu vou adivinhar quem foi que me explodiu Cara, o que que é o que? Cadê o bicho aqui pra eu pegar a carne dele agora? Eu acho que é isso aqui Cara, eu não acredito que explodiu o bicho que Eu vi o bicho sendo explodido Ele explodiu o bicho que dava armadura, mano Não é possível, mano Eu vou demitir o Anderson das minhas amizades, mano Não é possível Eu fui pegar armadura Não é, não, não é real Não é real Não é real É fake news O cara explodiu o bicho mais importante Antes da gente pegar armadura, mano Opa, tem dedo aqui Opa, tem dedo tudo aqui Opa! Eita, é outro! Vamos lá, rapaz! O que mais aqui? O que mais aqui? está indo, rodando está voltando para aquele morreu está cheio de bebezinho aqui nossa, que pra caralho ai, só estou tomando dois nossa, está cheio de bebezinho nossa, está cheio de bebezinho não tem mais nossa, a boca está na sua da para o outro A ver se o Black não tá saindo a voz dele na live, não tem como avisar aquele... Eu não sei se ele tá insultando nós... Será que o pessoal não resgatou aquele negócio de... Não, não, a voz dele não tá saindo na live, eu não sei não, acho não... Pô, até que enfim, mano... Levou 5 minutos pra alguém perceber que resgataram uma recompensa que eu não podia falar, mano... Não, eu quero avisar... Vinha avisar aqui, eu quero... Caraca, gente, eu não podia falar, gente, é uma recompensa que tem aqui na Twitch... E aí eu não posso falar por 5 minutos, é 18 mil pra pegar essa recompensa pra vocês terem uma ideia... 18 mil... Como é 5 minutos no celular? Tem 103... Hã? É verdade lá diz que é 3... Não, mas eu botei... Não, eu falei que era 5 minutos... Eu falei que ia mudar e não mudei... Onde é que você achou essa merda aí que eu não achei? Onde é que tá essa merda aí? Eu não peguei isso aí... Vinha, em cima... Não, tem não... Aí, temos motosserra agora... Tem pra mim não... Pra mim não tem não, cara... Só tinha duas... Só tinha duas... Eu peguei essa merda... Eu peguei e nem vi... Pelo amor de Deus, velho... Gasolina tá indo, tá... Só pra avisar... Ô, louco... Deixa eu ver... Não tem nada aqui... O maluco zerou da forte em 15 minutos... Ah... Glitz, né mano... O maluco zerou com 15 minutos... Velden Ring... Que é um souls... Imagina... Se nós quisesse ter... Zerar em menos de uma... Não, é zerar... Só ir naquele campo... Abre a porta... Tem que usar spray de cabelo... Com isqueiro... Pra colocar fogo nos bichos... Ah, é bem verdade que dá mesmo... Vocês deixaram eu pra trás... Eu... Cara, que triste que eu tô... Que tu ficou pra trás... Nossa, mano... Tô muito magoado, cara... De boa, Gabriel... Como assim? Que que foi? Eu tô num canto sem saída aqui... Por quê? Como que você tá num canto sem sair, né, cara? Eu tô seguindo... O nome de vocês... Estamos aqui te esperando, cara... Aqui... Vou até fazer uma fogueirinha aqui... Esperar... Eu tô pra... Caralho, mano... Tô pronto saindo essa merda aqui... Nossa... Eu tô me esquentando aqui, mano... Que eu tava morrendo... Caralho... Entrando com... Um túnel desse tamanho... Não é... Tem que sair? Caralho, acenda, isqueiro! Meu Deus! O que ninguém viu? Ah... Opa! Aqui tem um carvinho alternativo... Que nós não vejo ele... Só que tá subindo muito... Tô achando que é a saída... O cara consegue se perder da... Da equipe... Que tá junto com ele... Ih... Vem pra cima não, tio! Vai resgatar aí não, tio! Caralho! Corredorzão! Cadê? Caralho! Cara, eu me perdi no meio das pedras... Eu andando agachado... Ele não consegue ver meu nome... Que ideia da... Cara, é muito noob, mano... Meu Deus do céu, velho! Eu vim até aqui! Será que não apareceu o E não, viu? Meu Deus do céu, mano! O cara veio até aqui! Eu vim até aí, cara! Não apareceu o E não! Com certeza apareceu... Eu sei que não veio, mano! Impressionante, gente! Eu tinha colocado uma fogueira... Nem mais sem querer... Eu destruí ela, mano! Tem um ali na frente... Pequeno detalhe... Que eu destruí sem querer, mano! Aí não me... Não me dá muita moral pra falar... Donos, né, mano! Fazer uma coisa dessa, mano! Eu prefiro o Esquerindo... Que a lanterna, mano! Sinceramente! Agora como é que eu vou achar... Aquele lugar de novo, mano? Pô, subindo aqui... Tinha um lugar diferente quando foi... É... Tinha umas passagens aí que nós não viu... Inclusive eu acabei de matar um bicho que veio pra cima aí... Mas aqui é um breu, velho! Não dá pra enxergar nada! Cadê esse lugar? Onde é que é a água aí, cara? É pra lá! Ah, tá lá! Eu tinha marcado! Eu tinha marcado lá... Agora que eu me lembrei... Ficou a bandeirinha lá, ó! Bandeirinha verde! Tinha marcado onde era tremor! Pra lá! Cacatana e motosserra já, velho! É... Bão demais! Dá um saco nas Blueberry... Verdade! Quantas Blueberry eu já tenho aqui? Já tenho cinco! Oi! Tem bicho aqui! Dá uma olhada na minha bola! Bola pequena, mano! Bola pequena, mano! Bolinha murcha dessas aí! O bicho tá avançando cedo, hein! Tá avançando! Ai, tá vindo a tragitinha! É cego ainda aí! Vem, vem, vem! 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 Pode não! Pode não! Pode não! Pode não! Pode não! Ó! Ficou muito OP, velho! Fica pra tu ver se não morre no pau, ô safado! Imagina se pudesse botar dente nela! Nossa! É, né? Aí ela ia morder, mano! Ia virar um serrota! Aí ela ia morder! Ia virar um serrota! Ia virar um serrota! Ia virar um serrota! Ô, galera! Fui nas alas aqui, beleza! Piada do Blank tá dando não, hoje não! Fui nas alas aqui! Caraca, mano! Nem foi uma piada! Foi uma constatação, cara! Pelo amor de Deus! Tá aí a tribo deles aí, ó! Tá de noite! Eu vou direto pra caverna, mano! Cadê a noite com esses bichos aqui, não, mano! Pai, pai! Onde é que é a caverna? Essa é a questão! Tô sem pilha no bagulho de novo, mano! Aqui, achei a caverna! Uh! Bora entrar na caverna! Caraca, olha aí! Não dá nem pra... Não dá nem pra... Bastaram muita gente! A quantidade de cabeça que tem aí, velho! Parece que vai ter algum item raro, né? O Blank ficou doido pra sentar na minha cabeça! Nossa! Cuidado pra não cair de raba no bagulho duro aí, ó! Cuidado, hein! É, tem uns corpos aqui já! O que é isso? Tô nojento o barulho, mano! Nossa, dele é um porradão aqui que quebrou tudo, velho! Opa! Nossa, achei o mapa! Opa! É, aqui é a do mapa, então! Olha onde que tá! Tá! O foda é que a gente já andou tudo isso daqui, né? Se tivesse andado com o mapa... Não, o mapa tá em branco! É? É porque ele vai começar a marcar a partir de agora! Achei a bússola que tá no carinha aqui, ó! Aqui, ó! Mais uma... Cartinha! A foto lá tá bugada mesmo, tá? Caraca! Achei o mapa! Tá! Ai, chocolate aqui! É isso! Ó! Tô ouvindo o bicho! Vá pra lá! Vá pra lá! Vem garrindo aí! E era na esquerda! Será que era outra passagem pra lá? Vá pra lá! Vou ouvir eles! Porque a cara parou! Nossa! Aqui tem mais! Tem embaixo! E em cima aqui! E em cima tem mais duas passagem! Ah, porra! Vamos espiar! Aqui eu acho que não é passagem! Aqui eu acho que tem alguma coisinha aqui atrás! Porra! É passagem! É passagem mesmo! Tem corda! No impacto não! Não! Só tem corda aqui! Tem foto! E essa foto? E essa foto? Não dá pra pegar! Não dá pra pegar! Ah! É a foto daquele navio que foi lá! Sabe aquele barquinho? É mesmo! Olha lá! Mas não dá pra pegar ela! A mala sangrou! Sangrou! Olha aí ônibus! Como assim? Olha aí ônibus! Já passamos por aqui! Eu vou até salvar! Aqui tem muito caminho! Ah! Acertei! Mas não matou velho! Olha aí ônibus! Não mata de primeira mano! Você vai jogar na água! Matei! Tô bom rapaz! Respeita a minha história! Chora! Respeita! Quer eu te ensino! Quer aprender como é que faz? Eu te ensino! Como é que faz? O cara é muito pro player! Pelo amor de Deus! Quanto nível! Posso te olhar a cabeça aqui! Bom gente! Você tá dentro da terra pra mim tá? Bem dentro da terra inclusive! Bom quem tava no youtube deixa o like ó! Valeu!